Ela é fenomenal, ela é extraordinária, ela é exuberante, a maior mulher que eu já conhecia a maior rainha, tenho certeza que eu nunca conheceria alguém maior que ela, ela é sensível, ela é delicada, ela é meiga, grata, ela é maravilhosa, ela é minha rainha e eu sou seu servo, eu queria dedicar o primeiro pedaço desse bolo a essa pessoa fenomenal, só frisando, todos vocês são especiais para mim, mas eu acho que ela merece esse vestígio, sem bolo. Você foi até sem balada, já foi até sem balada. Eles estão bordando o primeiro pedaço para a maior mulher da minha. Você que é o maior gatão dessa vida, meu filho. Meu Deus do céu. Bateu? Bateu outro. Está filmando. Poxa, Jesus, tu és precioso, meu Deus. Tchau, Jesus. Tchau, Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto